Pessoal, vamos falar sobre o julgamento do Daniel Silveira, que ontem condenou ele a quase nove anos de cadeia e perda de direitos políticos. Um absurdo completo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por JP Costa, Opserrei e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o julgamento foi ontem. Vocês sabem, o resultado terminou 10 a 1. O voto vencedor foi o voto do Alexandre de Moraes, que condenou o Daniel Silveira a oito anos e nove meses de prisão. Um absurdo completa essa decisão por pelo menos dois pontos. Primeiro, a velocidade desse julgamento. Processos no STF levam anos e anos para serem julgados. Olha o mensalão quanto tempo levou, quase dez anos para ser julgado. Olha um monte de outros processos que estão parados lá no STF, que não andam. E esse processo andou rapidinho, foi na correria para chegar e votar antes da eleição. E tirar o direito político do Daniel Silveira, né? Porque isso, evidentemente, a gente está sabendo o que é o problema aqui. O problema aqui é que eles querem, primeiro, tirar um puxador de voto para o Bolsonaro aqui no Rio. O Daniel Silveira certamente ganharia a vaga como senador aqui com facilidade. E segundo, querem dar um recado para o Bolsonaro e querem forçar o Bolsonaro a agir. Mas isso eu vou falar no final. Antes vamos entender exatamente a decisão do STF. A primeira coisa errada, muito rápido. A segunda coisa errada, se você olhar a dosimetria da pena, ou seja, se você reparar nos crimes todos no Brasil, eles têm uma faixa de anos, né? Você pode olhar de três a cinco anos. E aí o juiz decide, entre esse intervalo, qual é a pena que ele vai dar para aquele caso específico com base num monte de aspectos, né? Se o cara é réu primário, se teve fator atenuante, fator agravante. Tem um monte de coisa que eles consideram para fazer essa dosimetria da pena. E é extremamente raro você ver no caso, como o Daniel Silveira, que é um réu primário, você ter todas as penas no talo do limite, ou seja, a dosimetria lá no máximo. Realmente, claramente, é uma provocação política a Bolsonaro e o interesse de fazer um escarcial em cima de um negócio que, como eu falei para vocês, você pode entender como uma ameaça? Pode. Mas muito mais fácil é entender como uma crítica, uma crítica meio exagerada, é verdade, mas mais uma crítica do que uma ameaça propriamente dita, pelo simples motivo que o Daniel Silveira não tinha como concretizar a ameaça que ele fez, né? Mas, enfim, vamos ler a decisão. Eu fui lá no site do Superior Tribunal Federal e puxei a decisão lá. E esse aqui, essa já é a decisão final, já é o voto do Alexandre de Moraes, que acabou sendo aprovado pelo plenário, né? E aqui, o que ele decidiu no final das contas? Absolver o réu de incitação à violência, artigo 286, incitação à violência. Eles consideraram que isso daí descartou, né? Aí, depois, condenaram o réu a penas do artigo 18 da Lei de Segurança Nacional. Aí tem que corrigir um negócio aqui, porque muita gente está falando assim, ah, mas a Lei de Segurança Nacional, ela foi revogada, então como é que pode condenar o cara na Lei de Segurança Nacional? E não é bem assim. Existe uma figura que justamente ele fala aqui, ó, em virtude da outra atividade da Lei Penal mais benéfica em relação ao artigo 359L do Código Penal. O que isso quer dizer, traduzindo para o português? Quando você tem confusão de duas normas, teve revogação de uma norma, criação de outra no mesmo sentido e coisa e tal, e isso tudo ao longo do julgamento, isso tudo aconteceu depois do Daniel Silveira ter feito o ato, ter feito o vídeo e o julgamento dele, nesse caso, aplica-se sempre a lei mais benéfica ao réu. Então, assim, o fato é, revogou uma lei, mas criou outra. Qual que é melhor para o réu? E aí, nesse caso, é a Lei de Segurança Nacional, então aplica-se essa lei. Não tem nada de errado aqui do ponto de vista justpositivista de terem usado a Lei de Segurança Nacional. Se você olhar aqui, Lei de Segurança Nacional, tá vendo que ela tá toda rabiscadinha? Por quê? Porque ela já foi revogada, né? Artigo 18. Tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados. Pena reclusão de dois a seis anos. Ou seja, dois a seis anos era o limite aqui. Agora, essa lei foi toda revogada, mas foi criada uma nova lei que meio que substitui ela, né? É o que eu falei sobre isso. Eu fiz até um vídeo sobre esse fim da Lei de Segurança Nacional, que eu falei. Não teve fim nenhum. Ao contrário. Piorou a Lei de Segurança Nacional ao colocar ela dentro do Código Penal, né? Mas, enfim, ela foi substituída, esse artigo 18 foi substituído pelo artigo 359L. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. E aqui, ó, é pena de quatro a oito anos e, além da pena correspondente à violência. Violência não teve, né? Mas, então, seria pena de quatro a oito anos. Repara como é que aqui é mais grave. Aqui a pena é maior. Então, por isso, os Supremos usaram aqui a Lei de Segurança Nacional. Então, não tem nada de errado nisso. Do ponto de vista jurídico, tá correta essa decisão. Agora, o que vem estranho aqui é isso. Olha só. Condenaram a pena de cinco anos e três meses de reclusão. Ou seja, eles colocaram... Lembra, era de... Dois a seis anos. Eles botaram cinco anos e três meses no final, no talo do limite da dosimetria da pena. Então, realmente, uma coisa que fica estranho esse tipo de coisa. Realmente, dá a entender que é um recado político. Isso é totalmente fora do padrão em decisão judicial criminal no Brasil. E, se isso aqui, se fosse um juiz de primeira instância fazendo isso, certamente isso cairia na segunda instância. Certamente reduziriam a pena. O cara é réu primário, não usou violência. Tem um monte de fator mitigador disso daí, né? Ainda consideraram que foi duas instâncias em continuidade delitiva, que é o artigo 7.1. O que é isso? Isso aqui é bom, tá? Isso aqui eles maneiraram. Por quê? Dependendo de quando você considere essas instâncias do crime, né? Ou seja, estão dizendo aqui o quê? Que ao longo do vídeo, o Daniel Silveira usou duas vezes ameaças contra os membros do Supremo. E daí, se fosse, por exemplo, em concurso material, isso somaria as penas. Seria uma pena mais a outra. Seriam dois crimes distintos. Aqui eles entenderam que era continuidade delitiva. Isso aqui tá correto também. Não tenho o que questionar aqui. Então, aí você pega a pena mais alta e soma mais um sexto a dois terços. Um negócio assim. Soma mais alguma coisa em cima da pena, né? De qualquer forma, ficar lá no talo da dosimetria é realmente muito raro esse tipo de coisa. denota alguma estranheza aqui, né? Além disso, condenaram ele no artigo 344 do Código Penal. Vamos ver o artigo 344 aqui. Artigo 344. Usar violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial. Ou seja, eles disseram, o que eles estão condenando ele aqui, é porque ele tentou interferir numa ação judicial do STF contra ele mesmo ou contra outra pessoa. Eu confesso pra vocês que eu não li o processo inteiro pra entender o contexto disso daqui. Eu vejo duas possibilidades. A possibilidade de uma é estar considerando isso daí com relação a ele ter falado que se mandar prender o general Vilas Boas, olha o que vai acontecer. Ou seja, ele estaria tentando interferir numa decisão judicial do STF nesse sentido. E outro ponto seria, ao longo do processo, ele fez também alguns discursos, algumas coisas, falando contra o STF, pode ser isso que eles consideraram aqui. No final das contas, não dá pra saber, mas o ponto é, eles consideraram três contas disso daí, ou seja, ele fez isso três vezes, por três vezes, também na forma de continuidade delitiva, então pegaram a mais alta e condenaram de novo a três anos e seis meses de reclusão. Então, de novo, se você olhar aqui, a pena é reclusão de um a quatro anos. Quatro anos é o máximo, eles botaram três anos e seis meses. De novo, no talo da dosimetria penal. Uma coisa realmente, assim, absurda, completamente absurda, né? Ou seja, forçaram a barra pra chegar além de oito anos, porque a questão de oito anos é regime fechado. Entre zero e quatro anos, tipicamente, toda pena no Brasil é convertida em cesta básica e você não fica preso nenhum dia. Pena de zero a quatro anos não dá praticamente nada aqui no Brasil. De quatro a oito anos é regime semiaberto. A pessoa é presa, mas é presa em penitenciárias especiais, que ela pode sair, coisa e tal, pode continuar convivendo com a sociedade, só tem que dormir lá, tem umas limitações, é a prisão semifechado. E só a partir de oito anos que você começa a ter a prisão fechada. Então, assim, o que deu a entender aqui é que isso aqui foi tudo um grande recado do STF para o Bolsonaro e para a turma do Bolsonaro, porque eles botaram um negócio pra botar o Daniel Silveira na cadeia e coisa e tal pelo que ele tem feito aí, coisa e tal. Enfim, me pareceu muito mais um recado do que uma justiça sendo feita aqui. Como eu falei, é importante notar, esse processo, ele começou tudo errado. A prisão em flagrante do Daniel Silveira foi totalmente inconstitucional. Não existe esse negócio de flagrante continuado porque o vídeo está na internet. Isso não existe. Por sua barra totalmente para prender ele liminarmente, prender ele e fazer a medida cautelar contra o Daniel Silveira. Foi um absurdo aquilo ali. Agora, verdade seja dita, essa parte que eles estão fazendo agora não é absurda. Eles fizeram o devido processo legal, abriu o processo, ele teve direito ao contraditório e ampla defesa, ou pelo menos teoricamente teve. Aí que tá que eu falo que fica estranho isso, porque ficou um prazo muito curto pra ele se defender nesse período aí. Claramente eles quiseram fazer isso antes da eleição, pra, como eu disse, o Daniel Silveira não poder concorrer nessa eleição e também dar um recado pro Bolsonaro e coisa e tal. Então, no final das contas, ficou algo muito estranho. Mas olha só, é preciso tomar cuidado. Do ponto de vista jurídico, essa decisão aqui não tem nada errado. Ela tá exagerada, ela tá absurda do ponto de vista lógico, mas juridicamente ela não tem nenhuma inconstitucionalidade não. Ao contrário do caso do inquérito das fake news, ao contrário da prisão em flagrante dele, que eram claramente inconstitucionais, que qualquer estudante de direito diria isso, isso aqui não tem nada absurdo. E, por isso, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Por quê? Se Bolsonaro fizer alguma coisa agora, vai ficar estranho, tá? Vai ser golpe mesmo, porque isso daqui não tem juridicamente alguma coisa tão absurda como foi o início do processo. Você pode dizer que o fato do início do processo, da prisão liminar, ter atingido esse processo com ilegalidade, isso seria uma coisa razoável de se colocar. Mas, de novo, aquele negócio que a gente sabe que no STF não vai andar, não tem ninguém pra ver isso acima do STF. Então, isso realmente é um problema. Outra coisa, estão falando pra caramba do André Mendonça, que ele votou contra, que ele condenou o cara e não sei o que lá. Olha só, eu acho que a estratégia que ele fez foi uma estratégia muito boa. Ele tentou jogar a dosimetria da pena pro valor menor, mais razoável. Esse valor de dosimetria que ele colocou aqui foi perfeitamente razoável. Se você pensar, a velocidade do julgamento não teve jeito, porque foi o Alexandre de Moraes que correu com o negócio. Mas, na parte da dosimetria, como são os juízes que decidem ali, essa dosimetria do André Mendonça tá muito mais razoável. E a proposta dele claramente foi essa. Jogar uma dosimetria menor pra tentar fazer com que o resto do plenário acompanhasse ele. É uma estratégia excelente, porque com essa dosimetria de dois anos e quatro meses, que foi a pena total que ele propôs pro Daniel Mendonça, pro Daniel Silveira, ele poderia fazer até a transação penal, não iria preso dia nenhum, hora nenhuma, e ficaria livre pra poder, eventualmente, até concorrer e continuar com o mandato dele. Então, assim, o pessoal tá entendendo errado esse voto do André Mendonça. Tão falando que o cara, não, traidor, que votou contra, que tinha que absolver, coisa e tal. Se ele absolvesse, ia adiantar o quê? Já tava a maioria, a partir do resto do pessoal, já tinha a maioria dos outros membros do Supremo, não ia adiantar nada. O que ele tentou foi uma jogada que eu acho que foi muito inteligente. Ele tentou colocar ali a coisa como uma pena intermediária. Se, por um acaso, escolasse, se a maior parte dos outros ministros embarcasse nesse voto dele, isso seria uma coisa razoável. Colocaria o André Mendonça, ele teria uma punição, mas não seria tão drástica quanto ele vai ter agora. Então, eu lamento desapontar o pessoal aí, mas eu não concordo com o pessoal que tá crucificando o André Mendonça, não. Ele fez a coisa certa, ele tentou uma estratégia jurídica que era pra ajudar o Daniel Silveira. Nessa situação, gente, isso é muito comum, o advogado faz isso. Ah, o cara vai perder mesmo, é culpado mesmo. Você busca uma pena menor, busca um negócio que é menos grave, que vai dar menos impacto na vida da pessoa. Já é uma coisa que é positiva pra ela. Você quer, ah, não, vou querer sempre a absolvição. Não funciona assim, não dá jeito, né? Você acaba perdendo. Bom, aí tem um outro aspecto disso daí. Repara que ele perder o mandato dele, isso é uma questão ainda questionável, tá? Porque tem entendimento de que só a Câmara pode caçar o mandato dele. E, inclusive, os direitos políticos têm esse entendimento. Então, ainda vai depender do Lira e do Pacheco. Eu... O Daniel Silveira tá na água, né? Infelizmente, não vai sair nada aí. Mas, em tese, ele ainda pode ser salvo pela Câmara. Será que o pessoal vai ter força pra isso? Eu acho que não. Infelizmente, o STF quis mandar um recado pro Bolsonaro e acabou atingindo o Daniel Silveira em cheio. Agora, aí que vem o último ponto que eu quero tratar aqui, que eu acho que é um ponto... Ah, bom, outra coisa. Ele não vai preso imediatamente, tá? Ainda pode recorrer, coisa... Então, vai recorrer ao próprio Supremo. Então, meio que não... Não vai mudar nada. E, no final das contas, a inelegibilidade certamente vai acontecer. E, com o Alexandre de Moraes sendo ministro do TSE, é impossível ele conseguir se candidatar. Infelizmente, essa parte... Tiraram o Daniel Silveira da jogada. Infelizmente. Bom, aí vem outra parte. Tem muita gente querendo que Bolsonaro vai lá, bota o pau na mesa, bota os militares, manda o soldado e o cabo no STF. Gente, para com isso. Isso é uma loucura. Essa decisão de ontem não teve nada de completamente absurdo, inconstitucional. É verdade. Esse processo é injusto desde o início. Tem um monte de erros jurídicos ali. É verdade. Como eu disse, o tempo de julgamento foi curto e a pena foi absurda para o caso que foi. Uma coisa que realmente não faz sentido nenhum. Mas, juridicamente, não tem nada errado ali, não, gente. Infelizmente, essa decisão de ontem está correta. Eu sempre brigo com vocês, falo a questão do STF, que eles estão punindo as pessoas com medida cautelar e não sei o que lá. E fica o pessoal querendo que Bolsonaro dê golpe, derrubbe o STF, não sei o que lá. Gente, isso é tudo que a esquerda quer. Tudo que eles querem é isso. Porque aí eles vão ter todos os argumentos que eles precisam para ganhar o poder depois. Fica muito claro. Eles chamam Bolsonaro de ditador desde o primeiro dia. Bolsonaro nunca fez nada de errado. Se ele fizer uma besteira agora, meu amigo, aí é que eles vão nadar de braçada nesse troço. No final das contas, tomara que Bolsonaro não faça nada. Ah, mas é um absurdo. Tadinho do Daniel Silveira. É um absurdo. Agora, ele abriu o flanco. E, olha, é o que eu falo. É muito triste. Eu acho que está totalmente injusto o que aconteceu. Mas se Bolsonaro intervir agora, isso vai ser muito pior. É melhor deixar para lá. Ah, protesta na Câmara, faz uma lei para tentar mudar isso daí. Enfim, faz alguma coisa nesse sentido. O Bolsonaro pode, em tese, até dar graça e anistia. Pode anistiar. É do poder do presidente anistiar condenados. Agora, tem que tomar muito cuidado. Agir dentro da lei, fazer uma anistia, uma graça, um indulto. Nem sei o nome que dá. Eu estudei isso na época do direito. Eu já faz muito tempo que não mexo com esse troço. Mas é uma dessas três coisas. Graça, indulto, anistia. Pode fazer um negócio desse aí e liberar o cara. E pode. Em tese, pode. Realmente, é uma situação complicada o que está acontecendo. Claramente, é um recado ao Bolsonaro, do STF. Não tenha dúvida alguma. E a esquerda está doida para o Bolsonaro fazer alguma coisa. Por quê? Porque sabe que vai perder a eleição. O Bolsonaro vai ganhar. A esquerda vai perder. Eles estão doidos para o Bolsonaro fazer alguma coisa para mexer nesse tabuleiro. Claramente, foi esse o sentido dessa decisão. O Bolsonaro tem que tomar muito cuidado. Esfria a cabeça. Toma uma decisão centrada, sem forçar a barra. É demais. Daniel Silveira, meu amigo, eu lamento. Ele, como tantos outros, foi um peão abatido no meio da guerra. Você acha o quê? Que guerra não vai ter baixa? Não vai ter fatalidade? É melhor ter a fatalidade do que perder a guerra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. E aí Legenda por Sônia Ruberti